gente essa viagem aqui tá excelente viu muito boa viu se você deixava seu like aí se inscrever aí ó rola pra frente viu vamos de novo e tá feminino aí ó gente ó E aí Olha a galera da zoologia ali, ó Olha aí, eu vi, hein Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí 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 Tirei uma foto com a máquina Tem uma foto com a máquina Há uma foto aqui O que é isso? 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 É... O que é isso? 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 moça a gente olha a preservada você pelo amor de deus perdão viu quase achata meu pé é imagine a gente tá com a nossa itapemiri de volta desde muito tempo a primeira viagem que eu peri-piri ao rio de janeiro foi no tribus 30.317 eu acho que a primeira coisa é 30.317 peri-piri rio de janeiro já tem muito tempo voltei do rio pra cá e hoje eu ingressei trabalhando nela e tô aqui até hoje pretendo continuar até os dias que deus quiser detalhe aqui também olha essa camisa é antiga é antiga apesar que a gente mandou fazer uns uniformes novos agora pra gente trabalhar né e aí tamo aqui na luta para nós desenrolar isso aí botar o barco para frente os próximos dias tem que mandar cheios se vai voltar na linha de são paulo também com fé em janeiro mas só que já tá funcionando a itapemiri para o nordestino em si é excelente demais não eu tava falando com ele quando chegou lá em picos valença todo mundo assim eu sei eu tô eu fiquei bobo pessoal não trabalhei eu viajei tudo mais é bom muito bom dela voltando sério a expectativa pra neto não tá chegado onde tu tá aguardando dá pra rete confiar né bota aí o joão o bichinho é quebrou a perna então ah no arzinho aqui tá uma delícia a mocinha filmando ali e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Guanabara logo ali à frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu creio que depois daqui, Piracuruca, a gente vai passar em Buriti dos Lopes. Vamos lá. Piracuruca. O que é interessante é que tem... A placa antiga da Itapemirim, com as cidades que atende, né? Campinas, 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 Campos, Uberaba, Uberlândia, Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo e Vitória. E aí, olha lá. E aí, olha aí. Olha aí. Chegamos, chegando no New G7, chegando no G7, né? E aí, olha lá. 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 as viagens longas com menos duração, mas é sempre surpreendente, é um tipo bobo. E então, vamos aos números dessa viagem. Saímos no domingo do Rio de Janeiro por volta das 14 horas e 45 minutos, e chegamos em Parnaíba na terça-feira às 20 horas e 32 minutos, totalizando 53 horas e 47 minutos de viagem, ao longo de 2.973 quilômetros. A viagem conta com mais de 16 sessões, entre embarques e desembarques. Realizamos no total 11 paradas para a refeição, incluindo lanche, almoço e janta. Cada parte da viagem foi conduzida por 8 motoristas diferentes, o primeiro levando de Rio de Janeiro até Cariacica, o segundo de Cariacica até Teixeira de Freitas, o terceiro de Teixeira de Freitas até Itabuna, o quarto de Itabuna até Feira de Santana, o quinto de Feira de Santana até Petrolina, o sexto de Petrolina até Picos, o sétimo de Picos até Teresina e o oitavo e o último de Teresina até Parnaíba. E aí é claro né, agradecer aos motoristas aqui pela condução e pela oportunidade de ter feito a primeira viagem de Rio de Janeiro para Parnaíba, olha isso aí ó. Certo, a gente só tem que agradecer, em nome da Suzantua Nova Itapemirim, o prestígio que o pessoal vem dando a gente e espera aí poder crescer juntamente com todos, estamos por aqui, viu. Oieee, só queria agradecer aí o prestígio que as pessoas têm com a Itapemirim e nós estamos aqui de volta, se Deus quiser, nova vida. É isso aí ó, é forte ó gente, muito obrigado, viu, um abraço, tudo de bom aí, foco na viagem, é forte, foco na viagem, viu pessoal, acompanha a gente aí de pertinho, mais novidades tá surgindo, obrigado Elon. Oieee, um abraço, tudo de bom aí. E então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado, de ter conferido aqui no canal essa mega viagem, viajando de Rio de Janeiro para Parnaíba com a Suzantua Nova Itapemirim, Itapemirim, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da viagem, do percurso, do ônibus, principalmente da condução dos motoristas, eu quero saber a visão de vocês, tá bom? Mas, no mais gente, graças a Deus, como chegamos bem, viu. Mas não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, a nossa saga aqui no Nordeste ainda não acabou, tem muita viagem para vir, a nossa próxima viagem vai ser de Timon para Salvador com a Janjoi. E eu convido vocês a acompanhar essa mega viagem também, tá bom? Mas, no mais, muito obrigado a todos que acompanharam essa saga, um forte abraço e... Até a próxima! E aí 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 E no próximo vídeo, vamos conhecer a mais nova linha da Janjoi, a Timon Salvador passando por Petrolina, e saber qual é o diferencial dela nesse trajeto. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e não perca essa super viagem aqui no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto